E aí mano, se você é daquele que curte um celular bacana, um celular da moda, da hora, você está no lugar certo, link na descrição, GearBest, tem celular, tem drones, tem roupas, mochila, cadeira gamer, acessórios para o seu PC, placa de captura, e até PC gamer, tem relógios que conectam com o seu celular, cara, tudo enquanto é, aparelho eletrônico tem na GearBest, o link vai estar na descrição aqui, mas não somente aparelho eletrônico também não, tem muita coisa bacana, confere aí. Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo, galera, é o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, algumas pessoas me perguntam, ah mano, por que você fica com esse negócio na cabeça para gravar seus vídeos? Cara, porque ultimamente eu estou usando esse microfone para gravar os vídeos, antigamente eu usava o microfone de PC que era uma merda, ou o áudio do celular, que também não é grandes coisas, e isso aqui melhorou bastante aí, os áudios, as qualidades dos áudios dos vídeos. Vamos lá, nesse vídeo aqui é um vídeo comemorativo, como vocês viram no título, eu coloquei alguma coisa do Dragon Ball, né, se você está ligado que é alguma coisa do Dragon Ball, então vamos lá. Esse é um vídeo comemorativo, se vocês não estão ligados, quem acompanha o canal há muito tempo, nós nunca tivemos parcerias, né, parceria com alguém assim que seja bacana e tal, e ultimamente, cara, tinha uma pessoa que acompanhava o canal desde muito tempo, e ela resolveu entrar em contato comigo para nós fazermos uma parceria, eu já conhecia ele já de algum tempo, tá ligado, para nós fazermos uma parceria. Ele tem uma loja no Mercado Livre, há mais de sete anos, que ele vende no Mercado Livre, tem boas qualificações, sempre vendendo produtos importados, vendendo produtos de Action, Action Features, Figures, não sei se é assim que pronuncia, ele até chamou a atenção falando que eu estava falando errado, mas foda-se, deve ser mais ou menos isso aí, Action Features, que seria o quê? Eu vou deixar aí na tela algumas coisas passando, de alguns produtos que ele tem, que recentemente ele montou um site, justamente para vender lá, porque aí fica melhor, até para fazer um preço melhor do que no Mercado Livre, por causa das taxas, e também para você, né, consumidor, conseguir pagar menos, né, mano, e isso é muito bacana, isso é algo muito foda. Então, está passando aí alguns itens aí, se você tiver a vontade de conferir algum desses itens que está passando aí, o link vai estar na descrição, sempre vai estar, em qualquer vídeo vai estar o link da parceria da MBD, Shopping Importados, vai estar na descrição aí. Então, galera, é o seguinte, ele me mandou um presente aqui, que nada mais, nada menos do que uma esfera do dragão, mano, que eu tinha, porra, achei muito foda essa esfera, quando eu fui lá olhar lá, no, no, no site dele, ele falou, mano, eu vou te enviar uma esfera dessa, tá ligado? Eu falei, cara, porra, demorou, velho, pode enviar mesmo de boa, que a gente mostra lá no canal, lá, e, cara, mano, eu estou muito apaixonado com essa esfera, ela é chique demais, mano, ela é muito foda, depois eu vou mostrar para vocês alguns prints, algumas fotos, na verdade, de como eu coloquei ela aqui, que foi o melhor, porque ultimamente, velho, eu não tive tempo para fazer um quarto game, fazer algo diferente, então fica aqui no meu quarto normal, tá ligado? Tanto é que eu sou casado, então tem alguns itens aqui da minha esposa, tem um galo de enfeite da minha esposa, então ignora isso, tá ligado? Mas eu tento fazer aqui, tento, pelo menos estou tentando começar a decorar o meu quarto game, e, cara, uma esfera dessa é muito foda, velho, para você fazer isso, para você começar a inicializar a sua decoração do seu quarto game, velho, e, cara, estou muito apaixonado, ela é muito linda, eu vou mostrar algumas fotos para você, caso você tenha interesse de vê-la melhor, e, cara, é muito foda, então eu recomendo para você, e se você tem interesse de comprar uma esfera dessa aqui também, tem o link, eu vou deixar o link especial do site, e o link especial da esfera do dragão para você conferir aí também, na descrição do vídeo, tá ligado? Ele tem essa esfera, tem todas as outras esferas, caso você queira comprar todas as sete, né? Cada uma com uma estrela, né? A esfera de uma estrela, a esfera de duas, de três, de quatro, sim, e até de sete esferas, tá ligado? Então, galera, se vocês curtiram esse item, cara, e queiram comprar um desse item, ou outros itens que estavam aparecendo na tela aí, que eu deixei o complete rolando, cara, não deixem de conferir a MDD Shop Importados, velho, que é uma parceria muito foda, e, cara, é lógico, não tem como ele me mandar tudo, e eu mesmo vou comprar mais algumas coisas, porque eu achei muito foda, velho, tem um bonequinho do Assassin's Creed, se vocês não estão ligados aí, devem ter passado na tela aí, cara, muito pica, velho, eu sou muito fã de Assassin's Creed, e essa é a minha próxima aquisição aí, que eu espero fazer, né, mano? Ele não vai nem mandar para mim, cara, esse bagulho é até um pouquinho caro, mas eu vou ver se eu compro um Assassin's Creed desse, velho, para me enfeitar aqui o meu quarto e começar a enfeitar aqui, que é muito foda, mano. Então é isso daí, galera, esse vídeo é um vídeo especial aí para agradecer o Denilson, o Denilson Lima aí, e mostrar para vocês esse presente que ele mandou para mim aqui, que é para mostrar para vocês que essa esfera do dragão muito pica, tá ligado? E é isso daí, recomendar para vocês lá também que tem interesse nessas coisas, que eu acho muito bacana, velho, muito bacana mesmo, e você pode até comparar, cara, dá uma olhada nesse valor, no valor de uma esfera dessa aqui, e pesquisa no mercado aí para você ver. Ele com certeza vai vender muito mais barato do que no Mercado Livre, e eu conheço ele, tem no grupo do WhatsApp, lá um cara super gente boa lá, super humilde, de boa mesmo, você pode comprar, vai receber com segurança, tá ligado? É só você combinar com ele. Se quiser o telefone dele também, me chama aí, chama no Facebook, lá que eu passo o telefone aí para você também, se ele autorizar, e você conversa diretamente com ele também, beleza? E negocie lá, se, ah, eu quero levar duas, três, quatro esferas, que preço que dá para você fazer para mim, mano? Aí ele vai conversar com você lá e realizar um preço talvez melhor para você também, tá ligado? Desconto exclusivo do canal Black Gamer. Então é isso aí, galera. Tamo junto, valeu, é nóis e foi! Oi, meu nome é Sheilong, faça seu pedido. Oi, Sheilong, eu sou o Goku, queria pedir para você que o PS4 ficasse tão bom quanto o Xbox One. Ha, 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 esse pedido é impossível!